Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de análise de jogo um pouco diferente, a gente vai ter o nosso top 5, a gente vai fazer a análise do jogo, mas eu resolvi trazer aqui o campinho para a gente ter mais capacidade de entender taticamente o que foi a partida, sabe? Então vai ser uma pegada diferente hoje, mas antes eu vou fazer uma introdução rápida sobre o que eu achei do jogo do Atlético, depois eu vou mostrar realmente as movimentações que eu percebi e por que o Atlético teve tanta dificuldade no primeiro tempo e por que o Atlético melhorou consideravelmente no segundo tempo. Acho que foram dois tempos bem distintos e assim, é uma pena a gente não ter vencido, a gente poderia ter chegado no G4 do Campeonato Brasileiro, com os resultados que estão acontecendo agora, por exemplo, a vitória do Bragantino Atlético já cai e está fora do G6 e ainda pode ser ultrapassado pelo São Paulo, o Fluminense já tinha ultrapassado a gente. Sempre essa relação um pouco tóxica do Atlético com o Campeonato Brasileiro, uma relação um pouco difícil, mas falando especificamente do jogo, acho importante a gente falar que o Cruzeiro fez uma grande partida, acho importante a gente falar que o jogo em si, eu achei um jogo muito bom e acho importante a gente falar que o Atlético, depende muito claramente do Fernandinho, acho que o Atlético depende muito, muito, muito claramente do Fernandinho, acho que é coisa que pra mim ficou muito nítida nesse jogo, a gente falou que foram dois tempos completamente distintos e acho que muito do que o Atlético fez de bom no segundo tempo e do Atlético não conseguiu fazer de bom no primeiro tempo tem a ver com o Fernandinho, pode ter a ver com outros nomes, mas principalmente com o Fernandinho, a fluidez na saída de bola que foi péssima no primeiro tempo, a capacidade de chegar com qualidade no ataque, até o pênalti que ele pega pra bater no momento decisivo, foi assim, mostrando como ele é esse protagonista do Atlético, o Atlético deve ter o Fernandinho nos 90 minutos contra o Bolívar, o que dá um calorzinho no coração, a gente sabia que nosso principal jogador, nosso melhor jogador vai estar à disposição no jogo tão importante de libertadores, sabe? Então eu vou trazer o campinho aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a partida e claro, lembrando que a KTO é a patrocinadora desse vídeo, utilizam o código 3 pontos pra apostar na KTO e ganhar 20% de bônus, beleza? Então é o seguinte, eu não botei os nomes dos jogadores do Cruzeiro, mas botei os nomes dos jogadores do Atlético. O Atlético entrou em campo no seu famoso esquema com Bento no gol, Thiago Heleno, zagueiro central, esquível, zagueiro pela esquerda, Matheus Chilippe, zagueiro pela direita, os alas eram o Coelho e Madson, Christian com uma lesão não pôde jogar e o Kelvin foi poupado, o Gumouro e Vidal nessa primeira camada de meio campo, o Canobi Bueno na segunda camada de meio campo e o Vitor Roque sendo esse cara mais à frente. E assim, acho que desde o primeiro minuto a gente pôde perceber que a pressão do Cruzeiro era muito bem feita, né? Como a pressão do Cruzeiro era muito bem feita. Você tinha Wesley pressionando o esquível, você tinha o Arthur Gomes pressionando o Matheus e o Vital, que era esse cara que em alguns momentos era esse falso nome, em alguns momentos voltava pro meio campo, ele acabava pegando o Thiago Heleno. Então os zagueiros do Atlético não conseguiam ter superioridade numérica. O Pepa buscou que a saída de bola do Atlético em nenhum momento tivesse superioridade numérica, inclusive sendo muito ousado, cara. Porque, por exemplo, quando o volante baixava, esse volante do Cruzeiro acompanhava. Quando o Vidal baixava, esse volante do Cruzeiro acompanhava. Então você gerava um 5 contra 5. E se você baixasse os laterais, o que que acontecia? Os laterais do Cruzeiro acompanhavam também. Então você tinha um encaixe individual muito forte no nosso campo quando a gente buscava sair com a bola. E o que que isso gerava? Eu sugerava que o Cruzeiro recuperasse rapidamente a bola. E um Cruzeiro que tinha facilidade pra circular a bola, porque o Atlético não tinha a mesma pegada. O Cruzeiro foi muito superior na capacidade de ganhar duelos no primeiro tempo. Mas eu queria voltar essa pressão, porque mostra também algo que o Atlético poderia ter feito melhor e não conseguiu fazer. Que foi isso aqui. Você tá gerando basicamente um 7 contra 7 aqui, é isso? Um 7 contra 7 no campo de defesa do Atlético. O que esse 7 contra 7 ele gera? Ele gera um 3 contra 3 no campo de defesa do Cruzeiro, sabe? Então era basicamente Castan, Neres e o Felipe Machado ficavam pra Canóbio, Bueno e Vitor Roque. Só que o Atlético, ele não conseguiu ter a bola longa. Porque o que que seria interessante? O Atlético ser pressionado, mas o Atlético rapidamente, depois da batida do Bento de tiro de meta, buscasse a bola longa. E o Atlético em nenhum momento no primeiro tempo, ele conseguiu fazer que essa bola chegasse pra Canóbio, que essa bola chegasse pra Bueno e que essa bola chegasse pra Roque. No momento que conseguiu fazer, o Neres acompanhava muito bem, o Machado acompanhava muito bem, o Castan fez um bom jogo. Então assim, acho que o grande ponto de falha foi a gente não ter conseguido no primeiro tempo jogo longo e jogo curto. Algo que a gente bateu na tecla durante a semana, né? Que contra o Bahia foi o jogo curto que fez a gente chegar ao gol e contra o Vasco foi o jogo longo. Dessa vez, eles impediram os dois. O Atlético não se aproximava porque, por exemplo, o Hugo Moura se mexia, sempre era acompanhado por um jogador do Cruzeiro, então o Atlético ficava muito distante e a bola longa também não funcionava. O Cruzeiro abriu o placar cedo com uma bobeira na bola aérea, né? Vamos ser bem sinceros, não entendi até agora a movimentação do Hugo Moura. O Thiago Heleno acabou perdendo um duelo com o Castan ali, mas era uma jogada completamente contornável e o Hugo Moura acabou dando um mole muito grande na bola aérea. Então, isso já, querendo ou não, condiciona o jogo, né? E logo depois, nessa pressão do Wesley no Skivel, na saída de bola, os caras roubam a bola, mais ou menos aqui, né? Porque o Skivel também não tinha opção de passe, tava todo mundo muito pressionado. O Skivel, acho que também tava um pouco mais confiante, porque tem qualidade nessa saída de bola. O Wesley roubou, cruzou a bola, chegou o Narto Gomes, que fez um primeiro jogo muito bom. A partir do momento que faz 2x0, o Atlético, ele começa a ir pra frente com os jogadores que estavam em campo. E o Cruzeiro, depois de construir essa vantagem, ele recua. O Cruzeiro recua, passa a marcar num 4-1, 4-1, com muita troca de posição na frente. Em algum momento era o Vital, esse primeiro homem, em outro momento era o Arthur Gomes, esse primeiro homem, pra pegar a bola e roubar o mais rápido possível. Mas você começou a ter o Palácios e o Wesley jogando mais junto, porque eles estavam mais próximos. E o Arthur Gomes ou o Vital jogando junto com o Marlon, o que dificultou nosso jogo pelo lado no primeiro tempo. Então, assim, a bola tinha dificuldade de entrar aqui nessa zona, nessa entrelinha pra Canóbio e pra Bueno. O Vidal passou até ter um pouquinho mais de qualidade. Acho que foi nesse sentido que ele melhorou um pouco no jogo. O Quaid dava amplitude do outro lado e o Atlético construía assim. Então, acaba que o Atlético consegue fazer um gol de bola parada ainda no primeiro tempo. Depois de uma falta cobrada pelo Vitor Bueno, o Madson, ele consegue fazer o gol, né? O que dá uma esperança pro Atlético, porque o sentimento depois daquele 2x0 era, puta, acabou. O Atlético não tá conseguindo competir, o Atlético não tá conseguindo sair com a bola. A pressão do Cruzeiro era muito bem executada. Acabou. Mas não, o gol do Madson ainda dá uma esperança. E acho que o Wesley, ele vai muito bem nas substituições, porque eram muito óbvias também, não eram substituições super difíceis. Ele tira o Gumoura, ele tira Vidal e ele tira Coelho. O que que sugera? Na entrada do Pablo, como um meia nessa entrelinha, o Canóbio vira um ala, o Fernandinho vem e o Eric vem. Calma aí, deixa eu mudar aqui, que são de lados opostos. Então, o Atlético, ele continua com os três zagueiros, o Fernandinho e o Eric na volância, o Madson e o Canóbio agora como alas, o Pablo e o Bueno como meias e o Vitor Rocha. Vamos voltar pra botar naquele cenário de pressão. O que que mudou naquele cenário de pressão pra que o Atlético conseguisse sair melhor com a bola? Você tinha basicamente a mesma estrutura, cara. Basicamente a mesma estrutura. Um pegava aqui, outro pegava aqui, outro pegava aqui. Os volantes subiam pra criar essa vantagem, sabe? Na real era que sim. Só que o Cruzeiro, ele passou a não subir tanto. Com a vantagem no placar, o Cruzeiro passou a não subir tanto. Então, se você antes tinha sete jogadores no nosso campo, agora era um quatro. Um segurava mais aqui, outro segurava mais aqui, sabe? A marcação individual já não era tão forte, já não era tão significativa. Porque o Cruzeiro sabia, tô com dois a zero aqui, vou ficar mais no meu campo, vou me proteger mais. Em muitos momentos o Cruzeiro passou a jogar até num quatro, dois, três, um. Os dois volantes tentavam pegar Bueno e Pablo. Os nossos alas ficavam com os laterais do Cruzeiro. Os dois volantes, os dois zagueiros do Cruzeiro acabavam ficando no Rock. Você tinha Fernandinho e Eric, e aqui Thiago Heleno, Esquive e Matheus Felipe. Aí o Atlético começou a ter mais superioridade numérica, porque o Atlético agora tinha um quatro contra três e essa saída de bola era muito fluida. Lembrando, nesse momento tava um dois contra um. Importante a gente ressaltar o gol perdido pelo Pablo, aos dois minutos depois de uma bola parada, no começo do segundo tempo, o que poderia ser uma história completamente diferente do jogo. E, a partir dessa mudança tática também, começou a surgir o que equilibrou o jogo. Canob e o diálogo. Quando o Canob sai de uma zona central e vem pro lado do campo, o Canob começa a receber essa bola num contra um. E, cara, o Canob, ele joga muito, 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 muito. Antes de participar dos gols, ele já tava incomodando, roubando bolas, acelerando o jogo, fazendo com que o jogo ele passasse muito pelo Canob. O Canob, eu acho que, assim, não teve nenhuma outra partida pelo Atlético que ele foi tão protagonista. Teve nenhuma outra partida pelo Atlético que ele foi tão dono do jogo. Então, assim, o Fernandinho já tava mais por esse lado. O processo do Atlético era, basicamente, azar, agachar o Fernandinho e o Fernandinho buscar o Canob pra esse um contra um. Em alguns momentos, até se tentava uma bola longa direta pro Canob, teve uma que ele supera aqui a marcação e bate na mão do Rafael. Um lance muito parecido, inclusive, com o pênalti. E foi numa jogada que o Canob traz a bola pra dentro, a área povoada. Ele acha a ultrapassagem do Madson. E o Pablo acaba fazendo jogadaça do Canob, naquele momento empata, né? Naquele momento empata, faltava um bom tempo ainda. E surge uma esperança muito grande da virada, porque acho que naquele momento o Cruzeiro, que já tava fragilizado, abaixando muito suas linhas, a partir do momento do empate, ele recua de vez. Ele recua de vez. Ele faz algumas substituições, mas era um Cruzeiro muito mais focado ao campo de defesa. Só que o Atlético, numa das jogadas ofensivas, perde uma bola mais ou menos por aqui, sabe? O Atlético todo posicionado na frente, perde uma bola mais ou menos por aqui. O Cruzeiro tenta sair com a bola. Era o Eric mais ou menos aqui. Cruzeiro tenta sair com a bola. Tenta sair com a bola. Os zagueiros do Atlético em linha alta. Aí você tem o primeiro duelo aqui, que o Thiago Heleno perde. E a partir do momento que o Thiago Heleno perde esse duelo, você tem o Wesley passando aqui em velocidade no 1 contra 1 com o Matheus Chilippe, que não é pra deixar essa situação acontecer. O Wesley passa pelo Matheus Chilippe e bate e rola o 3x2. O Eric devia ter parado a jogada aqui com uma falta, tá? O Eric deveria ter parado a jogada aqui com uma falta. Importante dizer. Eu não lembro exatamente em que momento o Bueno saiu pra entrada do Zapeli, mas o Zapeli entrou. Gostei da entrada do Zapeli. Achei que o Zapeli mostrou qualidade no passe, criou alguma jogada bem ali, pressionou bem. Acho que é natural a titularidade do Zapeli. Então o Atlético ficou mais ou menos assim. Tentando jogar contra o 4-4-2 do Cruzeiro. 4-4-2 bem compacto do Cruzeiro. O Atlético encontrava jogadas principalmente aqui por esse lado com o Canobi. O Bueno já não tava em campo. E logo depois ele bota o RH no lugar do Matheus Chilippe também pra gerar mais volume ofensivo. Aí ele tenta fazer o que dava, basicamente. Ele tenta fazer o que dava, basicamente. O Esquivel, o Thiago Helena, em alguns momentos era o Eric na zaga, em outros momentos. Mas era pra ter o máximo de gente atacando, o máximo de gente tentando construir. O RH ainda tem uma chance onde ele finaliza muito mal. Seria, pô, maravilhoso se o RH conseguisse finalizar aquela bola ali com qualidade. Mas, assim, acho que tivemos boas notícias no jogo. Acho que o Madson fez uma partida bem interessante a partir do momento que ele tinha três zagueiros ali pra proteger mais os avanços dele. Gostei muito do jogo do Madson. A situação do Canobi foi realmente impressionante nesse sentido. O Fernandinho, ele mostrou o impacto que ele tem no time do Atlético. Acho que até o Pablo entrou bem em muitos momentos baixando pra gerar superioridade numérica na saída de bola, pra facilitar que o Atlético saísse com mais qualidade na saída de bola. Mas, assim, o Cruzeiro também mostrou força. Eu acho que o Cruzeiro tem um bom time. Eu vi muita gente subvalorizar o Cruzeiro. Eu não acho que seja por aí. Acho que o Cruzeiro tem um bom time. Acho que o Cruzeiro tem bastante força pra esse jogo de transição, esse jogo tentando buscar sempre as costas da zaga adversária. É uma pena os pontos perdidos. Acho que, assim, dois lances chaves pro jogo ruim do Atlético. Pro primeiro tempo ruim do Atlético ser tão destrutivo e pro Atlético não ter vencido o jogo. O primeiro foi o Esquivel, né? A falha do Esquivel que, por enquanto, naquele momento do jogo era um dos melhores do Atlético. Foi uma falha bem complicada. E o gol perdido pelo Pablo. Acho que se o Atlético tivesse desenvolvido melhor essas duas jogadas, tudo teria acontecido melhor. Vamos pro Top 5, cara. Importante o Top 5. Confesso que eu nem pensei no Top 5, mas acho importante a gente destacar aqui os cinco melhores. Acho que a torcida sempre gosta dessa brincadeira que a gente faz. Em quinto... Em quinto, cara... Eu sei que ele não fez um bom jogo, mas pelas chances que ele criou, eu acho que o Vitor Bueno cabe em quinto. Vitor Bueno participa do primeiro gol. Vitor Bueno participa daquela chapada do Canobre no ângulo. Vitor Bueno participa da chance que o Pablo perdeu. Então, assim, acho que, de maneira geral, o Atlético não fez um bom jogo. O Vitor Bueno não fez um bom jogo, mas participou de lances chaves. Em quarto, o Vitor Roque foi mal. Cuidio, não. Acho que em quarto dá pra botar o Pablo, velho. Acho que em quarto dá pra botar o Pablo. O Pablo entrou, ajudou, acho que foi bastante participativo, fez gol. Acho justo botar o Pablo. Aí a gente tem o Top 3, né? Aí a gente tem o Top 3 com muita facilidade. Em terceiro, o Madson. Fez um gol, participou de outro gol. Achei uma partida bem consistente do Madson. Bem elogiável do Madson. Em segundo, o Fernandinho entrou e acho que deu outra cara. Fez o gol de pênalti. Ajudou demais na maior fluidez do jogo do Atlético. Em primeiro, não tenho muita dúvida que foi o Canobio. O cara que mais venceu duelos. O cara que deu mais assistências pra finalização. O cara que mais girou o jogo. Muita coisa partiu do Canobio, sabe? Então, assim. Poderia ter sido melhor. Poderia ter sido pior. Mas acho que o Atlético conseguiu fazer... Um bom jogo. Acho que foi um bom jogo de campeonato brasileiro. Espero que os erros sejam aprendidos no primeiro tempo. Porque... Não dá pra ter tanta pouca fluidez como o Atlético teve no primeiro tempo de jogo, sabe? Tamo junto a nós, rapaziada. Espero que tenham gostado da análise aqui, tática. Em alguns jogos vou passar a trazer isso. Acho que dá um climinha diferente. Dá pra entender melhor as movimentações. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Forte abraço. Tchau. Tchau.